Cara, aí o quadro, graças a Deus, o quadro deu muito certo, né? O quadro foi um puta sucesso. Acho que dali na sua carreira, como seu amigo, assim, e colega profissional, dali era do tipo, qual é a próxima, né? Porque, tipo, você não volta mais. Agora você tá na parada mesmo. Efetivamente, você tá no play, né? Lógico. Agora você não é mais aquele cara do papelzinho do que bazar. Agora você tá no... E aí, meu? Já é topzera. Não, já é o camisa, tá com a camisa ali, ó. Camisa 8. E aí, foi depois disso que você fez, porque pra mim um impacto, assim, que falou, caralho, esse cara é maravilhoso. Foi o Fashion Week. Eu lembro de estar na RedeTV, os caras mandando, assim, em todos os sites do desfile e tal, o Daniel, imagina todos os sites, o modelo, o desfile do Alexander Kovic, eu não sei o nome do cara. Foi da reserva. O Daniel, meu. Puta, destaque. Foi muito emocionante, cara. Conta essa história com riqueza. Por que você começou a fazer isso? Cara, primeiro que, como você mesmo disse, você defendeu de eu fazer esse quadro, né? Falou, cara, esse cara é maluco. Beleza. Não, mas foi assim. A gente tinha sempre uma parada de voltar de férias e precisar ter um quadro muito foda. Uma pressão muito grande. Da televisão, da competição, não é, cara? Pô, que quadro... A mídia, o pânico não se renova. Qual que é a novidade? Não, é a Globo começar com o BBB, com o diabo. E, porra, quantos quadros a gente fez? Você acerta, erra, o negócio vai lá. A demo tá fazendo sucesso, né? Tá caralho. O Emílio sempre brinca, fala que depois de seis meses, quando tá no auge do negócio, parece que tá acabando. Só quantos? Não desista, não desista, não desista. Aí a gente falou, cara, pô... E vinha uma pressão interna também da gente dar resultado. Falar, cara, precisamos fazer um quadro foda. E aí, o que a gente vai fazer? Porque já era o B, né? Você já tinha bombada. Já tinha. Chupla. E aí, o que você vai fazer? E o caramba, o que você vai fazer de legal? Eu lembro que a gente tava machucando as caras e eu falei, caramba, pô, vou fazer impostor. Nem era impostor. Eu não sei, invasor, né? Sei lá o que era. Eu falei, eu quero entrar, vai ter o Fashion Week. Aí, meu, na reunião, os caras já, puta, não dá certo. Aquele meio que ninguém sabe, né? Ah, vai lá e tenta. Ninguém sabe. Vai lá, vai lá, né? Quer ir, vai lá. A gente sempre teve a liberdade de fazer as coisas, né? Sempre, sempre. Pô, você pegava teu quadro, a Mauri, você criava junto com todo mundo. Vai lá e grava. Vai lá e grava pra testar. Muitas das vezes, a gente acertou, não na concepção da ideia, na execução, na rua. Perfeito, perfeito. Não é quando você criava só no papel, quando você fazia... A ideia era uma coisa, mas... Surgia uma coisa maravilhosa, né? Ou uma imitação, ou uma ação, e o caramba. Falei, meu, vou lá. Eu vou lá, os caras falaram, vai lá, vai lá. Chamei o André pra ir comigo. Falei, André, temos que entrar no Fashion Week. Aí o André, bom, vou putar, né? O André Machado foi um grande editor do Pânico, que hoje trabalha com o Luciano Huck, né? Hoje ele tá no domingo. Sou muito amigo do André, falo com ele. O André Machado, um beijo. Maravilhoso, cara. Explica aí, porque fala o André, mas o André... O André Machado, ele foi o editor-chefe do Pânico, junto com toda essa turma, né? Que a gente conhece. É chato não falar o nome de todos. Tem uma galera que trabalha. Não, todo mundo. Lelo, Lola, caramba. Muita equipe. Nicolas, que tá lá com a gente. Caracatica. Caracatica, Paulão. Rigo. O Paulão nunca trabalhou. Cabelo. O André falou, vamos lá. Pegamos a camerazinha, era mini-dv, carica. Mini-dvzinha. Eu e o Andrezão, na porta lá do Fashion Week. Chegamos na porta. Pra entrar, no começo não é tão difícil. É meio confuso. A gente entrou, tava dentro lá já da Bienal, né? Bienal, é Fashion Week. É, Lola, Birapaera. Isso. Eu entrei assim, cara. Eu nunca tinha feito o negócio. Eu fiz meio um piloto. Eu não sabia muito. A real, eu falei, meu, não sei nem o que eu tô fazendo, né? Mas, pra mim, eu tinha um objetivo. Era entrar no Fashion Week. Eu queria desfilar. Eu sabia que dava pra fazer alguma coisa parecida com isso. Só que, meu, modelo do Fashion Week. Você tá cara alto, magro, bonitão, muito assarado. Você não tem nenhum shape pra ir pro cara, beleza. Entrei assim, eu olhei na televisão que tinha. Tava escrito assim, sei lá. Era três da tarde. Quatro horas, desfile da reserva. Hoje é uma marca super conhecida. Super, super. Era o começo, acho que, deles. Falei, pô, reserva, beleza. Tô entrando lá onde aconteciam os desfiles, né? Onde tem a passarela. E vi um segurança. Falando assim, ô, ninguém entra mais. Bum, fechou a porta. Aí eu falei, puta, acho que é isso. Falei, ô, mestre, ninguém entra mais aqui, viu? Ele falou, não, não, eu sei. Eu falei, só ele aqui tá trabalhando aqui. Peguei o André, ele tava com a câmera. Entramos dentro da montagem. Então, como tinha cada desfile, tem um cenário, desmonta e monta novamente. Perfeito. O cara tava nessa desmontagem. Eu falei, André, faz o seguinte. Posicionei ele. Eu vi onde tava a imprensa. Falei, fica aqui. Você precisa me pegar de frente. Ele falou, beleza. Fica aí. Não sai daqui, né? Não sai daí. Pus o Andrezinho lá na câmera. Eu falei, tá garantido, eu tenho como filmar. Eu vou botar a imagem aqui da foto. Beleza, cara. Aí eu falei, cara, agora eu vou dar a volta dessa parada pra tentar fazer o negócio, né? Falei, vou no camarim, sei lá, onde os caras vão, né? Sim, sim, sim. É a volta. Onde estão se trocando e tal. Aí tinha uma tia, uma moça que tava trabalhando na porta, no segurança. Falei, a Cláudia tá aí? Ela, não. Falei, ó, ninguém sabe o nome de ninguém aqui. Quando a Cláudia chegar, fala que eu tô lá dentro. Ela, tá bom. Eu entrei, sem porra nenhuma. Você é muito cara de pau, velho. Eu entrei e tava um camarim, eu falei, eu tava de terninho, assim, eu falei, meu, fodeu, e agora? Eu olhei os caras. É, como é que você vai desfilar, né, meu? E tava, porra, uma das preocupações, que eu lembro que o Emílio falou o seguinte, meu, não exagera, sabe? Ele deu um toque assim legal, não precisa chegar lá e falar, rá, 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 assim. Não precisa dar uma voadora. Meu, é meio uma interferência. Faz um negócio, você aparece meio atrás. Não precisa aparecer pra caralho, né? Porque a pretensão pro quadro, como ninguém sabia, era, meu, você apareceu no Fashion Week, sabe, você ia pegar uma imagem, a gente ia tentar fazer alguma coisa parecida com isso. Eu vi uma galera, os modelos, o caramba. Aí eu vi os caras, e como a gente é produtor, né, carica de essência, eu falei, cara, eu vou trabalhar aqui. Peguei caixa, irmão, comecei a medir, tinha uma fita lá, eu medindo calça do Diego. Fiquei meio agachado, dando uns tapas no cara. Vamos na boa sorte. Vamos, gente. Fazendo aqueles negócios. Força. Aí eu falei, cara, deixa eu entender como é que é o negócio. Essa foto aí. Maravilhoso. Essa hora que eu chego e... Ó, sensacional, molequinho. Eu entrei e falei, cara, deixa eu entender como funciona a mecânica desse negócio. Eu vi que tinha um cara com um cronômetro pra marcar cada modelo. Então ele ia liberando os caras. Aí vai um, ele vai... Vê o tempo, lançava outro. Falei, bicho, se eu entrar agora, junto, eu vou foder esta merda. Porque eu vou entrar no meio... Vou foder o esquema inteiro. Vou foder o esquema inteiro. Olha o rabo que eu dei. Eu falei, eu vou entrar no final como dono da marca. Porque eu saquei. Eu falei, cara, não parece modelo. Eu vou nem entrar como se eu fosse. Porque no final sempre entra o cara. É convite. A turma falta. Muito seguro. Eu falei, eu vou ser o último. Porque o último é o dono. Então eu fiquei com isso na cabeça. Deixa todo mundo passar nessa porra, cara. Foi passando, passando, passando. Todo mundo desfilou. Quando acaba o desfile, tem mais um desfile, que é a parte onde vem o dono da marca junto com os modelos. Ó a cagada. O cara tava segurando todos nesse dia uma bandeira branca. Não me explica por que, sei lá, o negócio da paz, Israel. Os caras... Falei, meu, vou ficar atrás dessa bandeirinha branca aqui, meio escondido. A hora que eu entrar no... Eu tava antes da passarela. Fiquei escondido na bandeira branca de um cara que tava segurando. O último, né? Eu segurando. Aí eu com a bandeirinha aqui, eu vi o... Que caralho. O Rony, né? Que acho que é o dono da reserva. Eu olhei, eu falei, opa. Pus ele na minha frente aqui. Eu falei, agora eu vou entrar. A hora que eu vi, eu deixei todo mundo indo. Pode ir, pode ir. Fui liberando junto com o cara. Fui andando devagarzinho. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu tô desfilando na passarela. Caralho. Aí eu falei, agora não dá pra... Eu fui muito confiante. Não, não dá pra regar. Aí, meu, quando eu parei, tava o André com a câmera, todos os fotógrafos. Eu dei uma puta parada confiante com essa carinha aí de bunda. Falei, agora é nóis. Tá. Foto pra caramba. Sai na GNT, na UOL, reserva. Faz um desfile maravilhoso, não sei o quê. Com o Rony. E aí o Rony, que é o dono, tem a minha foto. Sai na capa da UOL. Rony. Rony 3x0. Sensacional. E aí vocês estavam... Puta que pariu. Vocês estavam na produção, né? Não, eu lembro onde a gente estava. Olha que loucura. A gente estava na Rede TV em Osasco. Estava todo mundo olhando a UOL, né? Nem fudendo. Olha aqui. A gente estava numa reunião na própria Rede TV. Caraca, velho. Cara, do nada, a gente abre os sites, você estava em todos os sites. Falando assim, nem foda. É, foi muito foda. Foi muito foda, cara. Era semana para a estreia do programa. Aí já deu aquela, tipo, porra. Puta golaço, né, velho? Foi, foi. A gente ficou muito feliz. Já abrimos a temporada com o cara invadindo o Fashion Week em todos os sites. O time inteiro tinha um quadro para a gente voltar e fazer. Como seria a maquiagem do Datena, o Faustão quando você fez a primeira vez. Sim, claro. Quando uma matéria do Bola, que é o do Delivery. É isso, cara. Você fala cara cheia. Ali deve ter sido o ano. Foi 2009, cara. Então, Gabriel, piz por aí. Mas estou dizendo, mas essa época que você tomou um apavoro dos seguranças, não foi? Na sequência eu fiz muito quadro. E como os seguranças eram do Fashion Week, hoje eu conheci os caras, beleza. Sim, sim, sim. Você tá brother dos caras lá da FAQ, eu lembro que eu tava... Não tá amigão, né? Não vou viajar no Reveillon, mas vamos mandar um abraço pros caras. Passou muito tempo. Galera da FAQ aí. Ideia do Carioca. Só pode ser, é. FAQ e segurança. Mas abraço pros caras. Apanhou pra caralho dele. Não, os caras são bons. Não, mas manda um abraço pros caras. Agora que você mandou um abraço eu termino a história porque... É. Um abraço. Eu lembro disso. Eu lembro que os caras... Aliás, se você pensar em segurança, FAQ... Lógico. É isso aí. Eu lembro que os caras ligavam na rádio muito... Que é bom pra caramba. Eles ligavam muito puto na rádio. É, que era teu amigo. Era teu amigo. Era meu brother. Era amigo do Gerson, pô. Do Gerson. E eles falavam, se a gente pegar ele, nós vamos arregaçar ele. Avisa ele. Desculpa, agora um beijo pro Gerson. Gerson.